Olá, people! Vamos para mais uma videoaula, que hoje trazendo revisão, tá? Preste bem atenção. E tem os esportes que estão na unidade 8, que eu estou introduzindo nessa revisão para vocês. Fiquem atentos. Alguns esportes que nós vamos ver, né, no nosso livro. O cycling, que é o ciclismo. Sinásticas, que é a sinástica. Tênis. Running, que é a corrida. Swimming, nadação. Volleyball, vôlei. Football, ou soccer. Ó, há uma coisa muito interessante, tá? Antes, antigamente, o futebol, que era o futebol, é o futebol americano. E o soccer é o nosso futebol. Mas, assim, eles usam tudo. Eles usam o soccer e o futebol também, como futebol normal, tá? Passé, futebol. Passé, futebol. Baseball. Glove. Skateboard. Pay pro tênis. Shudder. Esqui. Winter Surfer. São alguns esportes que estão no nosso livro. Não são todos. Eu coloquei a mais só pra vocês aprenderem mais. Scope sets. Nós vimos na aula passada. O que eu tô introduzindo só são os esportes, tá? Scope sets é uma revisão, tá? Adesivo taper, que é a grita, né? Adesiva, ou durex, como nós chamamos aqui. Peite. Scope bag, ou peite bag. Que é a mochila. Playboard. Quatro negros. Puts. São os livros. Livros que agora é o whiteboard, que são quatro brancos. Calculei, sou calculadora. Tchê. A cadeira. Quando eu quero dizer carteira, eu chamo de task. E mesa de table. Clipboard é a plancheta. Clipboard é o lápis de cera. Aí eu tenho aqui o winterboard, que é o nosso quadro branco. Table. A mesa. A tchê é a cadeira. Quando eu quero dizer a carteira, a clopada, a minha cadeira, com a mesa, eu falo task. Flatboard é o quadro negro. Greenboard é o quadro verde. Tablet é o tablet mesmo. Campiure, computador. Notebook, caderno. Pencil case, estojo de lápis. Viurese, borracha ou abacador. Pencil, lápis. E penha, caneta. Excluso e bicep. Que são as disciplinas, as matérias, tá? Escolares que nós temos. Então, matemáticos, que pode ser maths ou math. Art. Artes. Inglês. Inglês. Music. Música. History. História. Science. Ciências. Geografia. Geografia. Informejo. Tecnologia. Tecnologia. Informática. Biologia. Biologia. É drama. Swim. Natação. Physical. Education. Que é educação física, tá? Agora, pessoal. Lá, eles têm uma cultura diferenciada. A natação faz parte da disciplina escolar. Aqui no Brasil, a natação é uma disciplina apitativa, né? É como se fosse um esporte. O simple practice. O que é importante saber sobre ele, tá? Os verbos. Como eles são utilizados, né? Na forma afirmativa, utilizamos os pronomes, os sujeitos, com o verbo do mesmo jeito, na mesma escrita. Só vai motivar para a terceira pessoa do ciclo lá, que é he, she e it, né? Vamos concluir na afirmativa. I work. You work. He works. She works. It works. We work. You work. They work. O presente simples, a gente já vem escutando texto da segunda unidade, tá? Aqui só me é uma revisão, porque como eu disse a vocês, o presente simples vai ficar com a gente até a última unidade. E ele tá aí, ó, na sete e na oito unidade. Notem que na forma afirmativa, só tem alteração do S, S e S, com as terceiras pessoas do ciclo lá, he, she e it. Nas outras pessoas, ó, na primeira pessoa, a segunda pessoa do ciclo lá, o verbo fica o mesmo. E nas terceiras pessoas do ciclo lá também. E a forma interrogativa? Todos os verbos para todas as pessoas continuam o mesmo, do mesmo jeito que é no infinitivo. O que vai mudar é que o du e o tais vai iniciar a pergunta. Eu uso du para a primeira pessoa do ciclo lá e a segunda e as terceiras do plural. E tais eu uso para as terceiras do ciclo lá. Como eu disse pra vocês, ó, como eu venho dizendo nas clavações de aula. Esse perbo du e o perbo tais, eles não têm tradução. Eles são usados somente para dizer que a frase está no prescente simples, na forma interrogativa. Já na negativa, eu uso du com not, ou das com not, que tem uma contração. Né? Tonte e dasante. A mesma regra. Tonte e tonte, usado para a primeira e a segunda pessoa do ciclo lá e as terceiras do plural. Tonte e dasante é usado para as terceiras do ciclo lá. Então, preste bem atenção. Dúvidas, pessoal. Vão revendo aquelas vídeo-aulas. Todas elas têm o presente simples. Aí, ó, como é que eu utilizo o presente simples, né? Os verbos com os sujeitos. Então, ó, sujeito. Eu, eu, você, nós, eles. Ó, eu leio. Eu canto. Você canta. Nós caminhamos. Eles escrevem, tá? Exemplo. Tá certo, pessoal? Então, eles são exemplos do presente simples. De frases utilizadas no presente simples. E note que nesses exemplos, os pronomes a, eu, ri e dei, os verbos estão na mesma forma. Não alterou nem s, é s, nem é s. Por quê? Porque no primeiro exemplo eu estou usando a primeira pessoa do ciclo lá. E os outros exemplos eu estou usando terceiras pessoas do plural. Se fossem as terceiras pessoas do ciclo lá, ri, si e eti, teria alteração no verbo. Aí vocês iriam olhar aquela regra, quando colocar s, é s, ou é s. A atividade pra vocês, páginas 103 a 105, 106 a 109, 114 e 115, tá? Que lhe estude, bom estudo, e que lhe estude, boa sorte na provinha online, né? Na atividade online de vocês. Tudo pra pessoal, é só me perguntar. Peço no coração e até a próxima.